Boa noite, você de cada canto do mundo que tá curtindo a gente agora. Bem-vindos à nossa live, contando a minha história, onde tudo começou. E a gente vai contando, vai cantando, músicas como essa, por exemplo. Quando eu vi, me amarrei, no teu sorriso sonhei. Eu sonhava que o sol namorava no ar, que as nuvens do céu beijavam o azul do mar. Meu amor, meu prazer, minha paixão é você. Deusa linda do amor, toma conta de mim, o destino traçou pra nunca mais ter fim. Te amo e não tem jeito, você é minha sina. Te amo, meu amor, menina. Te amo e não tem jeito, você me alucina. Te amar é bom demais, menina. Gamei no corpo bronzeado, ganhei um beijo maçanhado. Riquei todinho arrepiado, parei surpreso e acanhado. Dancei de roxinha colada, olhei um bom a evitar. Gostei, perfume importado. Quando eu vi, me amarrei, no teu sorriso sonhei. Eu sonhava que o sol namorava no ar, que as nuvens do céu beijavam o azul do mar. Meu amor, meu prazer, minha paixão é você. Deusa linda do amor, toma conta de mim, o destino traçou pra nunca mais ter fim. Vem, 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 canta com a gente. Te amo e não tem jeito, você é minha sina. Te amo, meu amor, menina. Vamos de novo. Te amo e não tem jeito, você me alucina. Te amar é bom demais, menina. Gamei no corpo bronzeado, ganhei um beijo maçanhado. Riquei todinho arrepiado, parei surpreso e acanhado. Dancei de roxinha colada, olhei um bom a evitar. Gostei, perfume importado. Amém, já sou teu namorado. Gamei, 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 gamei. No corpo bronzeado, ganhei um beijo maçanhado. Fiquei todinho arrepiado, parei surpreso e acanhado. Dancei de roxinha colada, olhei um bom a evitar. Gostei, perfume importado. Amém, sou teu namorado. Gamei. Gamei. Ai, 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 ai. Tem mais uma, tem mais uma assim, ó. Como sempre distraída, te filmei e você não viu. É a coisa mais bonita, o seu corpo de perfil. Pode parecer bobagem, um impulso infantil. Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu. Te proponho, amor, um trato. Que tal se render? Eu te dou o seu entrato. Mas quero você. Você na foto toda lua, no banho de lua. Meu cartão postal, meu corpo deu sinal. Deu sinal, deu sinal, deu sinal, deu sinal. O meu desejo continua, desejando a sua boca sensual. Meu sonho real. Meu sonho real. Você na foto toda lua, no banho de lua. Meu cartão postal, meu corpo deu sinal, deu sinal, deu sinal. Eu desejo que continua, desejando a sua boca sensual. Meu sonho real. Como sempre distraída, te filmei e você não viu. É a coisa mais bonita, o seu corpo de perfil. Pode parecer bobagem, um impulso infantil. Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu. Te proponho, amor, um trato. Que tal se render? Eu te dou o seu retrato. Mas quero, quero, quero você. Você na foto toda lua, no banho de lua. Meu cartão postal, meu corpo deu sinal, deu sinal, deu sinal. O meu desejo continua, desejando a sua boca sensual. Meu sonho real. Como todo mundo que tá lindo, tá lindo. Você na foto toda lua, no banho de lua. Meu cartão postal, meu corpo deu sinal, deu sinal. Deu sinal, deu sinal, desejando a sua boca sensual. Meu sonho real. Meu coração é o teu lugar, meu coração quer te abrigar. Eu te amo tanto, preciso de você. Eu te amo tanto, meu mundo é você. Tão puro e cheio de emoção, eu sei. Nós dois somos iguais, com os nossos ideais. Paixão, ternura e paz. É só você entrar, aqui é o seu lugar. Te amo. Meu coração está no fogo pra te amar. Quem mando? É só você chegar, quero te abraçar. Deita no meu peito. E sente o meu calor, com a areta grau de amor. Perfeito. É só você entrar, aqui é o seu lugar. Te amo. Meu coração está no fogo pra te amar. Quem mando? É só você chegar, quero te abraçar. Deita no meu peito. E sente o meu calor, com a areta grau de amor. Perfeito. Canta comigo, canta comigo. Meu coração é o teu lugar. Meu coração quer te abrigar. Eu te amo tanto, preciso de você. Eu te amo tanto, meu mundo é você. Lá fora não existe amor, sincero como o meu amor. Eu sei. Tão puro e cheio de emoção, eu sei. Nós dois somos iguais, os nossos ideais. Paixão, tenor e paz. É só você entrar, aqui é o seu lugar. Te amo. Meu coração está no fogo pra te amar. Quem mando? É só você chegar, quero te abraçar. Deita no meu peito. E sente o meu calor, com a areta grau de amor. Perfeito. Perfeito. É só você entrar, aqui é o seu lugar. Te amo. Te amo sim. Meu coração está no fogo pra te amar. É só você chegar, quero te abraçar. Deita no meu peito. E sente o meu calor, com a areta grau de amor. Perfeito. Meu coração é o teu lugar. Vamos sambar, vamos sambar. Eu tô confuso no que vou fazer. Te querendo amor, te querendo amor. Mas cheio de vontade de me declarar. Te querendo amor, te querendo amar. Será que a amizade vai prevalecer? Te querendo amor, te querendo amor. O nosso sentimento vai se libertar. Será? Eu tô confuso no que vou fazer. Te querendo amor, te querendo amor. Mas cheio de vontade de me declarar. Te querendo amor, te querendo amar. Alô, picolé. Será que a amizade vai prevalecer? O nosso sentimento vai se libertar Vamos embora, essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu Na amizade de você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Ah, não sei, não sei, não sei Mas a minha intenção mudou Mudou, mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amor Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer O nosso sentimento vai se libertar Vamos embora Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu A amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Meus amor, meus amor Eu não sei o que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Mundo, mundo Se te via como uma amiga Olha o pagode aí Ou a dona do meu amor Eu tô confuso no que vou fazer Mas cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer Quem tá gostando do pagode dá um grito Eu tô confuso no que vou fazer Querido amor Mas cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer Querido amor O nosso sentimento vai se libertar Essa noite eu sonhei Quem gostou bate palma Essa música mudou a minha vida E mudou a vida de muita gente E trouxe um lado muito mais romântico Pro som que a gente fazia E que faz até hoje Essa música tá no coração De um montão de gente Até hoje E tão cedo não sai mais Se você tá apaixonado nesse momento Vem cantar com a gente assim Apague a luz Deita ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Toma um cuidado Fazer amor É tão gostoso Não é pecado Apague a luz Na intimidade O amor conduz Quando é verdade Faz do meu sonho Realidade Vem meu amor Apague a luz E fica à vontade Que a festa é nossa Vem, 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 vem Me abraça, me beija, me ama Adoro sentir seu carinho Me pega, me arranha na cama Me chama de amor com jeitinho Me leva pro céu, é gostoso Na mais ardente emoção Apaguei a luz do desejo Acesa no meu coração Me abraça, me beija, me ama Me abraça, me sente seu carinho Me enveja, me arranha na cama Me chama de amor com jeitinho Me leva pro céu, é gostoso Na mais ardente emoção Apaguei a luz do desejo Acesa no meu coração A introdução é assim, ó Apaguei a luz Vem tá ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Toma o cuidado Fazer amor É tão gostoso, apaixonado Vamos cantar, vamos cantar Me abraça, me beija, me ama Adoro sentir seu carinho Me pega, me arranha na cama Me pega, me arranha na cama Me chama de amor com jeitinho Me leva pro céu Me leva pro céu, é gostoso Na mais ardente emoção Na mais ardente emoção Me leva pro céu, é gostoso Me leva pro céu, é gostoso E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito Nunca vai sair de mim Essa dor Essa dor Entende o que eu vou te dizer Dois pontos Vem de volta pro meu coração Explamação Não posso viver sem você Não tenho razão Nem porquê Me acostumar com a saudade Nem vírgula vai separar Essa oração Que o nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Entende o que eu vou te dizer Dois pontos Vem de volta pro meu coração Explamação Não posso viver sem você Não tenho razão Nem porquê Me acostumar com a saudade Nem vírgula vai separar Nessa oração É o nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Vamos de novo, vamos de novo na cabeça Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou No meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito não Nunca vai sair de mim Essa dor Essa dor Entende o que eu vou te dizer Dois pontos Vem de volta pro meu coração Explamação Não posso viver sem você Nem razão Nem razão Nem porquê Nem vírgula vai separar Nem vírgula vai separar Nessa oração Teu nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Vem de volta pro meu coração Explamação Não posso viver sem você Não posso viver sem você Nem razão Nem porquê Me acostumar Nem vírgula vai separar Nem vírgula vai separar Nessa oração Teu nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existem mais Mulherada Vamos sambar, mulherada Mulherada que dança é essa Fica toda mole Mulherada que dança é essa Diz no pé Diz no pé que a festa é nossa Diz no pé É uma dança nova Que bole, 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 bole É uma dança nova Que bole, 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 bole Eu tô sabendo que você tá sambando Bole, 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 bole Já arrasta a Maria e bora sambar Bole, 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 bole Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole É sim É uma dança nova É uma dança nova Que bole, 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 bole É uma dança nova Que bole, bole, bole Todo mundo sambando Eu quero ver Bole, 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 bole Sambando Bole, 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 bole Sambando Bole, 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 bole No miudinho Bole, 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 bole De novo, de novo Bole, 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 bole É Bole, 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 bole Sim Bole, 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 bole Ha 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 Bole, 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 bole Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole, mãe Mulherada que dança é essa Diz no pé, diz no pé É uma dança nova que boli, 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 boli Quero ver! É uma dança nova que boli, boli Todo mundo samba, quero ver Boli, 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 boli Sim! Boli, 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 boli Sim! Boli, 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 boli Atenção, atenção Todo mundo até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Vim de babará Não para não, não para não, não para não Já cantamos pra mulherada Agora vamos cantar pra rapaziada Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Vem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passe ou não por dentro Se eu tivesse o dom Aconteceu Aí foi que o barco desabou Nessa aqui meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você Vamos lá! Alô, Aragão! Um beijo, meu irmão! Nessa aqui meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você Alô, Aragão! Alô, Pinha! É! Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passe ou não por dentro Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar Meia feito um perdimento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nenhum pensamento Vou falar em nada que é meu Encontrei o anel E você esqueceu Vamos lá, Cândido! Quero ver, quero ver, quero ver! Aí foi que o barco desabou Deixa que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você Vamos cantar, eu quero ouvir Aí foi que o barco desabou René Faria Ha-ha, mulher! Aí foi que o barco desabou Nessa aqui meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você Só você e eu Nessa aqui meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você e eu Então vamos lá Alô, Júlia, alô, Belém Alô, vó Ah, que saudade de você Estou a te enxerar Aí sim, aí sim A dor ainda está No meu peito Ah, nas ruas Chega, até esqueci a música Estamos emocionados No meu peito Ah, as marcas de batom Num casaco de visão Que ele fez de imaginar Beijo na boca de língua, é Ah, com os amigos vou jogar Bate-bate, conversa, falar Pra tentar me segurar Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Te amo Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Compositor Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está Muito bom No meu peito Ah, nas ruas Meu olhar Fica te procurar Alô, Pinha Fala, Júlia Passeiro, vamos Ah, as marcas de batom Pericão Num casaco de visão Que ele fez de imaginar Beijo na boca de língua Ah, os amigos vou jogar Bate-bate, conversa, falar Pra tentar me segurar Mas me liga Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Eu vou 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 Mais uma vez, amor Me liga Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Eu vou 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 Eu amo essa música Eu vou 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 Seboro O a-o-a, o a-o-a, o a-o-a, o a-o-a, o a-o-a, o a-o-a-o. Olha aí. Sol. 1995. Já um pouquinho mais pra cá. Grigori era pivete. Era uma criança Era presidente de escola de samba Ainda não, ainda não Tudo que a gente passou Tudo que a gente criou Foi maravilhoso Inesquecível demais Tudo que a gente brincou Todas que a gente dançou Foi maravilhoso Inesquecível demais Mas você não está aqui Mas o que é que só aconteceu? Mas eu quero dizer agora Senhor da senhora Por quê? Mas você não está aqui Mas o que é que só aconteceu? Mas eu quero dizer agora Senhor da senhora Valeu 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 Tudo que a gente passou Tudo que a gente brigou Cada perrengue Muito Inesquecível demais Tudo que a gente dançou Todas que a gente É maravilhoso Maravilhoso Inesquecível demais Mas você não está aqui Mas o que é que só aconteceu? Mas eu quero dizer agora Senhor da senhora Por quê? Mas você não está aqui Mas o que é que só aconteceu? Mas eu quero dizer agora Senhor da senhora Porque valeu 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 Demais Valeu Valeu Demais Valeu Valeu Demais Valeu Faltou essa Ah meu Deus do céu Vou te acompanhar hoje Pra te amar Me desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar No sonho de todos Sem soltar Foi minha maior missão E certo de ser Tá passando um filme aqui Não é Não é Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Senti E ainda sinto Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do vento se liberta Pois não foi bom Com o pericão O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer Vai trazer Vai trazer Vai trazer Vai trazer Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do vento se liberta Pois não foi bom Não foi bom O vento vai trazer Você pra mim Pra te amar Me desenhei Um mega estar Pra não sofrer em vão Pra te amar É um sonho de novo Sem solidão Foi minha maior missão E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Eu te amei Com a mão jamais senti por alguém assim Valeu Grande amor Amor eu senti Amor eu senti 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 E ainda sinto Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do vento se liberta Pois não foi bom Não foi bom O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer Vai trazer Vai trazer Vai trazer Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do vento se liberta Pois não foi bom Não foi bom O vento vai trazer Você pra mim Só pra mim Um beijo meus filhos Amo você Vai desenhar tudo É Esse é o canto da razão Meu povo Vamos embora Quantas mal dormidas É claro Eu passei Tentando achar Uma saída Mas como eu odeio Amar com as sofridas Retratos da vida Paixão recolhida Porém Foi dura a missão A voz da razão O canto que vinda Sofreu Ouvindo o som dos tantas Sentindo os balangandas É pico, bandeiro, cabaco, viola A tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantas Sentindo os balangandas É pico, bandeiro, cabaco, viola A tristeza vai embora Oh, quantas, quantas mal dormidas É claro É claro É claro Eu passei Tentando achar Uma saída Mas como eu odeio As mágoas sofridas Retratos da vida Paixão recolhida Porém, porém, porém Foi dura a missão A voz da razão O canto que vinda ao sofrer Ouvindo o som dos tantas Sentindo os balangandas É pico, bandeiro, cabaco, viola A tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantas É pico, bandeiro, cabaco, viola A tristeza vai! LALAYALA Mais uma vez, mais uma vez LALAYALA Esse é o canto da razão Você já se apaixonou pela pessoa errada? Já E quem não? Quem nunca? Errando que você acerta, né? É Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasia de ver, diga essa história Vou sempre namorando Posso até estar errando Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Como onde os senhores estão enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Como onde os senhores estão enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Maricão Não dizia o quanto que eu estou sofrendo Falta o quanto que eu estou sofrendo Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que eu aprovechei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasia de ver, diga essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você Mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sons Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Todes os senhores estão enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde os ciúmes estão enlouquecendo Me apaixonei Mas eu gosto muito mais da voz dele Clássico, vira clássico Vira clássico Lobson Tá de brincadeira comigo Tá maluco, pô É sério Eu queria ver o solo de Isaías Mas ele falou que é pai reto Vamos assim Vem a noite eu tão só Doidinho pra te ver Do meu quarto na pior Nem na lua nem no sol Se o meu coração É tão triste adorrecer Me acordar na solidão Passa o dia, o tempo passa E a saudade me maltrata Tô carente, tô sozinho Leandro, Pericão e Tiaguinho Se essa vida ficar sem te ver Só vai machucar, louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão, deixa eu te amar 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 Vem a noite eu tão só Doidinho pra te ver O meu quarto na pior Querendo só você Nem a lua, nem o sol Acendeu o coração Tô bebendo mais cor Ligado no pericão Passa o dia, o tempo passa E a saudade me maltrata Tô carente, tô sozinho Sinto falta do amorzinho, nega Que você sabe dar Ficar sem te ver Só vai machucar, louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu te amar Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, 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 oh Deixa eu te amar Mas, que amiga foi um xodó Bem mais, acima do bem melhor Mais que um caso Mais que amor Sincera e inocente Transmorda alegria e muito mais Que amante foi derroçado Capaz De transformações em nós Mais que um caso Mais que amor Sincera e inocente É tudo na vida da gente Aonde você estiver Eu tô lá Eu tô lá Razão do meu viver Merece o céu As outras de uma paixão Pois é Seu presente é o meu coração Aonde estiver meu amor Aonde você estiver Eu tô lá Eu também Eu tô lá Razão do meu viver Juntinho pra sempre Merece o céu As ondas de uma paixão Pois é Seu presente é o meu coração Vamos pra cabeça Mas, que amiga foi um xodó Samba de couro Bem mais, acima do bem melhor Mais que um caso Mais que amor Sincera e inocente Sincera e inocente Sincera e inocente Transborda alegria e muito mais Mais, mais, mais Que amante foi derroçado Capaz De transformações em nós Mais que um caso Mais que amor Sincera e inocente Sincera e inocente É tudo na vida da gente Aonde você estiver Eu tô lá Eu tô lá Razão do meu viver Merece o céu As ondas de uma paixão Pois é Seu presente é o meu coração Aonde você estiver Aonde você estiver Eu tô lá Eu tô lá Razão do meu viver Só fala o dia e a hora Merece o céu As ondas de uma paixão Pois é Seu presente é o meu coração Mais uma vez, mais uma vez Pra firmar a cabeça Aonde você estiver Eu tô lá Eu tô lá Fazendo o meu viver Merece o céu As ondas de uma paixão Pois é Seu presente é o meu coração Eu choro Com saudade de você Nosso quarto está do jeito Que me se deixou Nosso asfalto sobre a cama Eu nem só sinto o teu cheiro Só imagine a varanda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Não dá pra segurar Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo o colo louca Pra ficar aqui Ações No nosso mundo E eu De braços abertos Só se eu ver dentro De olhos fechados Pra fazer amor Aqui E outra vez E outra vez Eu choro Com saudade de você Nosso quarto está do jeito Que você deixou Nosso asfalto sobre a cama No lençol No lençol sinto o seu cheiro Só imagine a varanda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Já era, já era, já era Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo o colo louca pra ficar Aqui Ações De braços abertos Sou seu editor De olhos fechados Pra fazer amor Aqui Ações E outra vez Eu choro Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo o colo louca pra ficar Aqui Ações E outra vez Eu choro Eu choro Adorei Adorei Eu adorei Eu? Eu adorei Tô até com medo Só musicão, né? Vai com medo Chama o colo no caminho ninguém? Isso Beleza Mais um clássico Mais um clássico Zezete Camargo e Luciano É isso aí? Não É assim Eu sei que música que é Nunca pensei que você Alô, Beto Correia Me deixaria desse jeito Se dormi direito Imaginei Que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um sol É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Tão presentes no meu pensamento Perdi a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Nunca pensei Nunca pensei Que você Me deixaria desse jeito Sem dormir direito Imaginei Que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora Meu mundo é seu mundo E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um sol É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errando o que se aprende, eu aprendi com você Amém Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Não tenha mais me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Meu segredo, meu sorriso Ó, você não deixa eu sorrir por ninguém Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errando o que se aprende, eu aprendi com você Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá, não dá, não dá Faça um favor pra mim Esse momento é de vocês que estão em casa agora Agora abre o peito e canta bem alto Bem alto, bem alto, vai Não perco mais um dia de sol Nem deixo tanto a sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Você me entristeceu sem saber Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Eu tive que mudar Eu tive que mudar Teu segredo loucou O meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem deixo tanto a sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Adorei, adorei Muito bom É no pagode É no pagode É no pagode Alô meu amigo Pimpolho É no pagode 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 E você abalando no pagode Tuta produzida de topinha com decorte Sainha rodadinha rebolando até o chão Saltou plataforma que tremendo um avião Que pousou no meu pagode e me levou até a lua Sonho com você Sonho com você É no pagode 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 Quero ver você abalando no pagode Tuta produzida de topinha com decorte Sainha rodadinha rebolando até o chão Saltou bar da forma que tremendo a vinha E você, meu pagode, me levou até a luz Sonhei com você, essa noite toda nu Chamando de amor, chamando de paixão Nada você sabe pra não sou É no pagode 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 E essa aqui? Vai lá, vai lá Tô doidinho pra te dar o cheiro Vem cá Não consigo dormir direito de tanto Pensa Tô precisando dar um jeito de te conquistar Ou quem sabe só tem um jeito que é o que, mamãe? Te dá o cheiro no pescoço Te fazer arrepiar Você dizendo tá gostoso É gostosinho Entre beijos e carinhos Nós dois vamos nos amar Deitador de pé Deitador de pé Você vai ser minha mulher Vou dizer, vai valeter Pode dizer para valer Ai, ai Ai, ai Mata do papai Ai, ai Mata do papai Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa mamãe, deixa mamãe Mamãe, 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 mamãe Ai, 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 ai Ai, mas do papai, ai, mas do papai, maninha Ai, mas do papai, ai, mas do papai Tô todadinha uma te dar um cheirão, moleque Não consigo dormir direito de tanto Tô precisando é dar um jeito de te conquistar Por quem sabe só tem um jeito que é o que, mamãe Te dá um cheiro no pescoço Fazer arrepiar Você dizendo tá gostoso Tá gostoso pra nadar Entre beijos e carinhos Muito carinho Mas vamos passar, mamãe Mesmo deitada ao de pé Você vai ser minha mulher Pode crer, pode crer Ai, mano, papai Ai, mano do papai Ai, mano do papai, mãe Ai, mano do papai, mãe Ai, mano do papai, mãe Ai, mano do papai Ai, mano do papai Ai, mano do papai, mãe Já que tá gostoso Deixa a mamãe 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 Já que tá gostoso Deixa a mamãe Deixa mamãe, Deixa mammae, Deixa mammae, Quebrando, quebrando, Você em casa. Ai, 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 Ai mas o papai, ai, finhaine. Ai, mas do papai Ai, mas do papai Ai, mas do papai Ai, mas do papai, mãe É você Meu desejo mais gostoso de viver Você é o meu segredo, o meu prazer A maior felicidade que encontrei Um amor que na verdade acreditei É que faz bater feliz meu coração Pra você Eu entrego a minha vida em cima As mãos lembrei do alidão Faz de mim um prisioneiro da paixão Só sei como eu preciso de você Eu não posso nem pensar em te perder Eu confesso que te amo, meu amor Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Lembrei do outro agora Não tenho mais palavras pra dizer, meu bem Você nasceu pra mim Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Jamais se sem amar assim Não tenho mais palavras pra dizer, meu bem Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu entrego a minha vida em suas mãos Eu entrego a minha vida em suas mãos Eu não posso nem pensar em te perder Eu confesso que você que tá apaixonado Eu entrego a minha vida em suas mãos Eu entrego a minha vida em suas mãos Olha nos meus olhos Você nasceu pra mim Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não tem só Quem padece é o coração Acho bem melhor parar Dar um fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Os momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Ali dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Era Era só você falar É só você falar Que pena que acabou 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 Olhe dentro de você Se eu me desechar Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Que não se segura cá O braço já era mostrando O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Que não se segura cá O amor faz a gente sorrir e chorar As vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Lá 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 L Evandrinho também, né? Essa é do Evandro, seu parceiro. Meu parceiro de composição, Evandrinho. Parceiro de pagode, confraria. De pagode e tudo de vida, pô. Esse é um dos caras que eu amo do fundo do coração. Evandrinho, te amo, meu irmão, sabe disso. Manda então, vai. Então vamos lá. Te vejo me olhando com jeitinho diferente de quem quer ficar a me provocar. Falando segredos, pra amiga ao seu lado, que é pra eu notar. Quem dera eu pudesse ficar com você, deixa o show acabar. Me manda um recado que eu quero o seu beijo, não dá mais pra aguentar. Quem dera eu pudesse ficar com você, deixa o show acabar. Me manda um recado que eu quero o seu beijo. Não dá mais pra aguentar. Então vem, se eu ganho um beijo seu, eu vou até o céu. Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem, se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Ai, 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 ai Te debo pro motel Assim eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Te vejo Me olhando Ai, Leandro Com jeitinho diferente de quem quer ficar a me provocar Falando segredos Pra amiga ao seu lado que é pra eu lutar Quem dera eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me manda um recado que eu quero ser mesmo Não dá mais pra aguentar, não dá mais Quem dera eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar que eu vou Me manda um recado que eu quero ser um beijo Não dá mais pra aguentar, então vem Se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Bem baixinho a galera lá de casa vai cantar, então vem Se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Vai fazer coisinhas com você Assim não aguento mais, mas então vem Se eu ganho um beijo seu Isso é Sérgio Bucas, não é? Sérgio Bucas, né, Paísinho? Vamos lá, vamos lá Então vem, se eu ganho um beijo seu Eu vou até o céu Assim, não, não Então vem, se eu ganho um beijo seu Eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Isso deu início à minha vida musical também Homenagem ao meu irmão, o Cristian, que cantou primeiro que ouça a música Amor a mim Não sei porquê Fugiu de mim Sem me dizer pra onde foi Cadê você? Você Eu te procuro Sem rancor Mas não te vejo Onde foi? É muito duro É inseguro O meu desejo É te amar É te amar É te querer É te querer Não sei sorrir É me rancor Não sei sorrir Sinto Lá, 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 lá Vinte e quatro Hora É te amar 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 Graças a Deus 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 Graçam Graças a Deus 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 Graças a Deus